Equidade. A equidade é um princípio que visa garantir a justiça e a igualdade de oportunidades para todos os indivíduos, independentemente de sua origem e gênero, raça ou qualquer outra característica pessoal. É importante destacar que equidade não se trata apenas de tratar a todos de forma igual, mas sim de oferecer a cada um o que ele precisa para ter as mesmas chances de sucesso que os demais. Em um mundo ideal, a equidade seria uma realidade presente em todos os setores da sociedade, desde a educação até a política, passando pelo mercado de trabalho e pela distribuição de recursos e riquezas. Infelizmente, a realidade mostra que ainda há muitas barreiras a serem superadas para alcançar esse objetivo. Uma das principais formas de promover a equidade é através da conscientização e do engajamento da população. Isso envolve educar as pessoas sobre a importância da igualdade de oportunidades, bem como incentivar a participação em ações e projetos que visem reduzir as desigualdades sociais. Outra forma importante de promover a equidade é através de políticas públicas que garantam a igualdade de acesso a serviços e recursos. Isso pode incluir programas de distribuição de renda, cotas em universidades e empresas, políticas de inclusão social e muitas outras iniciativas. No entanto, para que essas medidas sejam efetivas, é preciso que haja um comprometimento real das autoridades e da sociedade como um todo. Além disso, é importante lembrar que a equidade não é uma meta a ser alcançada de uma vez por todas, mas sim um processo contínuo que requer atenção e dedicação constante. Em resumo, a equidade é um princípio fundamental para a construção de uma sociedade justa e igualitária. Embora ainda haja muito a ser feito para alcançá-la, é importante que cada um faça a sua parte e se engajem em ações e iniciativas que promovam a igualdade de oportunidades para todos. Somente assim poderemos construir um mundo mais justo e equitativo para as presentes e futuras gerações.